Fazenda Poço da Cruz André Brito e Zé Miguel Seu Antônio e Luciano Chico, Preto e Adriano De sério, prender eu vou É um boi bravo e famoso Nunca mais ninguém lhe viu Dentro da mata sumiu Sua fama ninguém tirou Fazenda Poço da Cruz Ainda avistaram ele Correndo na mata enxuta Se perdeu dentro da gruta Nunca mais ninguém achou Se é vivo só Deus sabe Que Deus é quem sabe tudo Se morreu foi o rei ludo Vaqueiro nunca pegou Se morreu foi o rei ludo Vaqueiro nunca pegou Boia fama Boia fama